Boa tarde pessoal, aqui eu estou perto da Serra do Feiticeira, vou botar as torres eólicas as duas torres derradeiras aquelas as duas, está uma ali, outra aqui, outra aqui, outra ali, e as tempudinhas, até lá na frente a vitória ali, o açude ali em baixo o açude ali, os agarrados do açude de servelha, aqui as pedras calcaram, fazer calco aqui as pedras calcaram, fazer calco para onde era o minero velho, antigo por ali é Zé, é Gilmar, Gerardo Simplice e atrás o Cabeça Redonda e as torres aí, bem pertinho estou andando atrás de uma cabra, estou lá em baixo, capaz de ser ela ela está com uma bicheira, eu acho hoje é lá atrás dela pois é pessoal vou dizer que o danado burro deu uma carreira comigo, hoje quebrou o celular o rito trincou ah burro danado vou pegar ela ali para ir atrás daquelas cabras e aqui essas pedras aqui faz cal essa serra onde está aí pessoal, é a serra do feiticeiro a gente não sabe quanto real é pago por torre ainda não porque o que está fazendo ali entrando missão estão colocando os postos lá para eles não estão gerando ainda não, estão paradas eu não sei quanto é para cada torre dessa não ela dá um dinheiro para os proprietários ainda não qualquer novidade eu faço outro vídeo aí para informar vou atrás das cabras agora ali o que é que está ali ó deu uma carreira comigo o telefone voou da bolsinha que eu ando com ele na bolsinha aqui caiu e quebrou prejuízo aí de 150 contas nada desse né valeu pessoal um abraço aí